Agora a gente fala sobre o projeto de lei aprovado pela Prefeitura que padroniza as placas de propaganda de Campinas e do centro da capital. Comerciantes que se adequarem nos primeiros 12 meses vão receber isenção de IPTU em 2021 e 2022. Para incentivar os lojistas de Campinas e do centro da capital, a Prefeitura vai dar isenção do pagamento do IPTU aos imóveis que se adequarem à nova legislação nos próximos 12 meses. A adequação das placas é obrigatória e os comerciantes que não se adaptarem estão sujeitos a multas, que pode variar de R$ 500 a R$ 2.000. Ele precisa primeiramente calcular a frente da sua fachada, ou seja, da testada do lote, da frente do seu imóvel, e a cada metro ele vai poder 0,15 de publicidade. A Prefeitura não vai regular a questão do formato, se ela vai ser redonda, retangular, isso aí fica a critério do próprio comerciante. E o comerciante, o morador dessas regiões que se adequar nos primeiros 12 meses, vai ter um grande benefício, um grande incentivo, que é a isenção de dois IPTUs, ou seja, não vai pagar nem 2021 e nem 2022. A ideia da nova lei é tirar toda essa poluição visual e padronizar as placas de propaganda aqui de Campinas e do centro de Goiânia, resgatando a arte-deco e trazendo memória para a capital. O centro de excelência da Ordem dos Advogados do centro da capital é uma fachada exemplo da nova lei para os comerciantes. O prédio foi restaurado em 2016. Uma restauração completa da fachada arte-deco, onde nós restauramos também a tipografia implementada na fachada do prédio, recuperamos a primeira pintura do prédio, tal qual era em 1955. Isso mesmo antes desse projeto de lei. Nas ruas, a população aprova o projeto. Acha que tira um pouquinho de poluição visual aqui de Campinas e do centro? Acredito que sim. Eu acho que é bom. Melhora mais o visual da cidade.